Música Por que muitos meus trabalhos são pretos e escuros e tem muitas cores ócas e cores de óxidos e de ferrugem? Aí eu disse, olha, na zona onde eu moro as casas não são bem coloridas e como eu sou um artista da minha rua, terminam aparecendo essas questões. Ele teve um problema de saúde, né, que o levou a fazer várias operações nas pernas. Quando disseram pra ele, você não pode caminhar, pois aí ele disse, eu vou caminhar. O nome Will, eu vou pegar ele do Will Eisner, que é desenhista americano, e o meu nome é Wilson, eu chego o som fora. O ateliê me chama de Cavalcante. Ele é meio fenômeno de pessoa, né, tem vários nomes, né, eu nunca acertava, às vezes era Will, era Cava. Quando nós pensamos nesse percurso de vida dele e 50 anos de trabalho, nós também vemos múltiplos cavas ali, em diferentes momentos, que tem um fio condutor, que é a dor. Esse ensamblo de pintura com madeira, com um pedaço de chave, com a colocação de pequenos objetos que ele encontrou, isso tá cheio de vitalidade. Isso é muito bom. Tchau. 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 Tchau.